Olá amigos, Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. Na semana passada nós conversamos com vocês a respeito da importância de se realizar aceiros na sua fazenda, principalmente para evitar o fogo nas margens das rodovias. O que o fogo provoca na sua pastagem? Ele vai queimando toda a matéria orgânica, toda a palhada que existe sobre o seu solo, que irá proteger o seu solo. Bom, eu já em diversas vezes já comentei com vocês que pasto é aquele aonde você anda pelo pasto e você não enxerga o chão, você enxerga a palhada. A palha, ela protege o solo do impacto da água da chuva. O solo não pode ficar exposto porque pode provocar a erosão. O fogo irá destruir toda essa palhada que se formou ali no seu pasto e irá decompor gradativamente, aumentando a quantidade de matéria orgânica no seu pasto. Outro ponto importante, a palhada, ela retém a umidade do teu solo durante o período de seca. Então é muito importante a palhada, a preservação da palhada para evitar que o solo seque mais rapidamente. Outro ponto importante que o fogo é prejudicial. O fogo mata todos os micro-organismos que existem no solo. O solo fica ressecado, o solo perde a sua vitalidade. Os nutrientes que existem no solo, principalmente o potássio, ele se volatiliza, se perde. O nitrogênio se perde. Eu tenho pastagens em fazendas que já pegaram fogo e até hoje a gente monitora a área que queimou e a área que não queimou, uma ao lado da outra e a gente vê a diferença de altura de capim. Existe uma cultura muito grande no Brasil Central de que é necessário queimar-se o andropogo para que ele venha com uma rebrota vigorosa. A cinza, apesar de todos os problemas negativos do fogo, a cinza, ela dá uma vitalidade e faz com que a pastagem rebrote rapidamente. Mas as perdas de nutrientes, a compactação que o fogo provoca é muito pior. Então, pecuarista amigo, não vamos mais praticar essa cultura errada de colocar fogo periodicamente nos seus pastos. Não precisa você fazer, usar o fogo para fazer a limpeza da pastagem. Passe uma roçadeira, é muito melhor, muito mais saudável do que você usar o fogo. Sem falar que o fogo pode sair do nosso controle, o fogo pode pular para outros passos, o fogo pode destruir cerca e o prejuízo pode ser muito grande para todos nós, todos vocês. Tá certo? Vamos evitar o fogo nas nossas fazendas. Nós podemos ter boas pastagens sem fogo. Ok? Grande abraço e vamos se cuidar, vamos proteger o nosso patrimônio. Até a próxima, se Deus quiser.